Música Proteger a criança é cuidar do mundo. Criança melhor, mundo melhor. O nosso sonho serão verdade. Cartão Boa Vista Visa Internacional. O único que tem a marca Boa Vista. Oferece Bom Dia Brasil. Bom dia. Bom dia. Mudança na cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços do ICMS provoca novo aumento dos combustíveis a partir de amanhã. O Banco Central decide liquidar extrajudicialmente o Banco Interunião, do empregado Arthur Falck. O banco é acusado de fraude fiscal e tinha um rombo de mais de 20 milhões de reais. Aumenta o uso de cartões de crédito pela classe média. As empresas de cartões prevêem um crescimento maior em 97. O palestino Yasser Arafat e o israelense Benjamin Netanyahu se encontram hoje. As tropas israelenses podem sair da cidade de Hebron. A oposição lança uma anticandidatura. Ricardo Boechat conta daqui a pouquinho. Menos dor de cabeça para o contribuinte. Não haverá mudanças para o imposto de renda em 98. Os sonhos de consumo para o ano que chega. Na coluna Abra o Olho, Sandra Passarinho conta o que o brasileiro vai comprar em 97. E mais. Na coluna Arte da Mesa, mármore, cristais, ervas aromáticas. Um festival de energia e beleza para a chegada de 97. E na entrevista especial de hoje, Cláudia Raia e Edson Celulari falam de seus projetos para o ano que vem. O personagem Vadinho, de Dona Flor, para ele. E o principal, o filho que está para chegar. O Banco Central... E o Banco Central decide liquidar o Banco Interunion do empresário Arthur Falck. Vamos à Brasília com o Carlos Moforte. Moforte, ainda há operação limpeza no sistema financeiro? Eu acho que é com sabão e escovão, viu, Renato? O Banco Central decretou ontem à noite a liquidação extrajudicial do Banco Interunion SA e da Interunion Corretora de Títulos, Valores e Câmbio. As empresas com sede no Rio de Janeiro são do empresário Arthur Falck. O presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, afirmou que o motivo da liquidação do Banco Interunion SA do empresário Arthur Falck foi um rombo na conta bancária reserva mantida pela instituição aqui no Banco Central. E que a corretora de títulos, valores e câmbios também foi liquidada por ser vinculada ao Banco Interunion e manter uma administração em comum. O Banco Central não quis divulgar o tamanho do rombo, mas garantiu que os números vão ser anunciados nesta quinta-feira. Deve ser divulgado também um comunicado colocando em indisponibilidade os bens do empresário Arthur Falck e de todos os administradores das duas instituições no ano de 96. Esse foi mais um duro golpe para o empresário, que em novembro deste ano foi multado em 270 milhões de dólares por irregularidades na área de câmbio. A medida agora só não atinge a empresa de capitalização de títulos Papatudo por estar sob fiscalização da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados do Ministério da Fazenda e não pelo Banco Central. As privatizações vão render 10 bilhões de reais ao governo no ano que vem. A estimativa é do Ministério da Fazenda, que fez um balanço das privatizações deste ano e a estimativa para o próximo ano. Em 96, o governo arrecadou 5 bilhões e 200 milhões, incluindo a venda das empresas estaduais Sérgio, a Companhia Energética do Rio de Janeiro, e a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. O valor é o dobro do que foi arrecadado em 93. De acordo com o documento, o edital de privatização da Vale sai no primeiro semestre do ano que vem, em 97. O formulário do Imposto de Renda volta a chegar pelo Correio e o Leão pretende que agora não haja mais mudanças nas regras. O que vale para este ano, valerá também para o ano que vem. As regras para acertar as contas com o Leão foram publicadas ontem no Diário Oficial. Para facilitar a vida do contribuinte, a partir de fevereiro, o Leão volta a mandar os formulários para a declaração do Imposto de Renda pelo Correio. O Imposto chega com novas regras. O limite de isenção aumentou de 8.803 para 10.800 reais. Qualquer pessoa pode optar pelo formulário simplificado, com desconto de 20%, desde que o desconto não passe de 8.000 reais. Vão poder ser deduzidos os gastos com aparelhos e próteses ortopédicas e próteses dentárias. Mas ficam de fora os gastos com os cursos de línguas, informática e academias de ginástica. A Receita Federal garante que as novas regras vieram para ficar. Tanto que o formulário da declaração de 98 já está pronto e é igual ao do ano que vem. Até o prazo para entrega da declaração vai ser mantido. A partir de agora, 30 de abril é a data final para acertar as contas com o Leão. Os dois formulários foram apresentados nesta segunda-feira pelo secretário da Receita, Everardo Maciel. A estabilidade da economia alcança também a área tributária. Nós podemos falar que imposto de renda, agora a grande novidade é que não temos mais novidades. E o Congresso Nacional está oficialmente convocado pelo Diário Oficial. O período de convocação vai de 6 de janeiro a 6 de fevereiro de 97. Na pauta estão, entre outras coisas, a proposta de emenda constitucional que permite a reeleição do Presidente da República, governadores e prefeitos, o orçamento da União para 97 e o projeto de lei que trata das atividades econômicas relativas ao monopólio do petróleo e que cria a Agência Nacional do Petróleo. Evidentemente, o ponto polêmico é a emenda da reeleição que vai gerar todo o tititi político desse começo de ano. Seria bom que esse negócio fosse logo resolvido, né, Renato? É verdade, porque essa lenga-lenga da reeleição está se arrastando e as outras medidas administrativas e legislativas estão demorando justamente por causa dessa. Agora vamos ver se na passagem do ano se consegue... O governo queria votar isso em janeiro, mas parece que vai ser difícil, né? É, esse é o nosso desejo, né? Desejo de todo mundo, que seja votado o mais rápido possível. Mas tem partido político, como o PMDB, por exemplo, que quer jogar isso mais pra frente. Queriam... a ideia do governo era votar na comissão especial dia 8, mas parece que já vai passar pro dia 14, por aí. Isso vai atrasar o processo terrivelmente, né? É, porque o PMDB quer resolver primeiro o seu problema de eleição na Câmara para então votar essa questão. Mas era bom ver essa reeleição logo como uma página virada, agora na virada do ano. Enfim, vamos ver. Vai tocar logo as reformas também, né? É lógico. E vamos aos assuntos em destaque hoje nos principais jornais do país. Gazeta do Povo, Malan diz que Proer não será extinto. Jornal da Tarde, Banco Central liquida Banco do Rei do Papatudo. Folha de São Paulo, o governo vai investigar fraudes na Zona Franca. Correio Brasiliense e IPTU de 97 é menor para quem se recadastrou. O Liberal do Pará, cota menor do ICMS, tira de Belém um milhão por mês. Zero Hora de Porto Alegre, escolas públicas estaduais terão 200 dias de aulas. Diário de Pernambuco, Jarbas tem 76% de aprovação. Jornal do Comércio do Recife, Magalhães terá maioria na Câmara. O Estado de São Paulo, privatização em 97, renderá 10 bilhões de reais. O Globo, Estado admite rever preço mínimo de venda do Banerj. Jornal do Brasil, Malan diz que Brasil pode crescer 5%. O cartão de crédito vira moeda corrente, como acontece nos países do primeiro mundo. Nem todo mundo tem cartão, mas o número dos que tem está subindo. É isso, Chico Pinheiro, o dinheiro de plástico finalmente vai substituindo de papel aqui no Brasil também? É isso aí, Ana Paula. E quem não tem cartão, está recebendo cartão até sem pedir. Os bancos estão aí mandando cartão à torta direito para todo mundo. E as administradores de cartão de crédito estão comemorando. Nunca os brasileiros usaram tanto dinheiro de plástico como em 96. A economia estável fez o setor de cartões de crédito crescer muito este ano. E as administradoras se preparam para ter o 97 ainda melhor. Foram necessários 30 anos para que as empresas de cartões conquistassem seu primeiro milhão de clientes no Brasil. Mas de 1980 para cá, o setor não parou de crescer. Em 89, os cartões já eram 8 milhões. E neste ano, chegaram a 17 milhões. Um aumento de 25% em relação a 95. Em 96, os brasileiros gastaram 26 bilhões de dólares com cartões de crédito. 22% a mais que no ano anterior. Nos últimos anos, os cartões de crédito vinham sendo usados pelas pessoas como um instrumento de financiamento e um elemento de proteção contra a inflação alta. Agora, com a inflação controlada, as administradoras de cartões querem fazer com que o dinheiro de plástico venha efetivamente a substituir o uso de cédulas, moedas e especialmente cheques. Hoje, a maior parte dos cheques são usados para pagamento de despesas do dia a dia, como lojas, postos de gasolina e supermercados. São esses segmentos de maior utilidade onde os cartões de crédito vão estar procurando atuar, fazendo com que as pessoas transfiram parte das suas transações com cheques, que são mais trabalhosas e mais caras para o sistema financeiro, para transações com cartões de crédito, que são mais seguras, para o lojista, são mais práticas e que exigem um pagamento mensal só. E para 97, o setor espera um crescimento de 20%. E um dado interessante mostra quanto o brasileiro está se acostumando a usar o cartão de crédito. Em 91, para cada 100 cheques compensados nos bancos, existiam 3 transações com cartões de crédito. Hoje, para cada 100 cheques, existem 15 transações com cartão, um número 5 vezes maior. E, bom, aqui em São Paulo agora está uma maravilha. Está um raro, há um raro prazer em andar pelas ruas de São Paulo. Isso porque você anda livremente, as avenidas estão desimpedidas. Isso em pleno coração de São Paulo, que vive, é claro, congestionado. Não foi treino para São Silvestre, não. Pela primeira vez em dois anos, a maior cidade da América do Sul ficou sem nenhum quilômetro de trânsito lento. A imagem do helicóptero mostra uma segunda-feira diferente em São Paulo. Tranquila, preguiçosa, sem tantos carros na rua. No horário de pico da manhã, a Companhia de Engenharia de Tráfego registrou congestionamento zero. A volta para casa também foi bem mais fácil. A Avenida 23 de Maio, um dos principais corredores da cidade, estava irreconhecível. E o viaduto do Chá, por onde passam mais de um milhão de pessoas todos os dias, deixou o camelô na mão. Está fraco, está péssimo. O senhor costuma vender quantas peças? Ah, costuma vender de 5 a 10, 15 peças. Hoje não vendeu nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Vocês gostam da cidade assim? É melhor. É? É melhor. Porque a gente não está trombando nas pessoas. Os motoristas de táxi e de ônibus comemoraram mais do que ninguém o dia em que a cidade ficou quase vazia. Trajeto de 1,15 minutos. O senhor gosta, então, quando a cidade fica parecida? Ah, eu gosto. Para mim, trabalhar é uma beleza, né? O trânsito fica melhor, né? Ainda mais passageiro, né? Os bancários que não vão trabalhar nesta terça-feira anteciparam a chuva de papel picado. E também o chope para dar as boas-vindas ao ano novo. Feliz 97. Tem que comemorar hoje, né? Mas só com o suquinho. Ah, suquinho! Suquinho! A caneca aí de chope. Acabou! Acabou! Acabou o suquinho! Quem conhece a mais paulista das avenidas sabe que aqui tem trânsito pesado o dia inteiro. Para atravessar no farol de pedestres, então, só dando uma corridinha. Mas hoje não. Olha só a tranquilidade na pista. E o farol está vermelho. Segundo a companhia de tráfego, a CET, hoje, a cidade que tem 100 quilômetros de congestionamento, geralmente, no horário de rush, teve apenas 17 quilômetros. Um presentão para quem ficou na cidade. Bom, o farol vermelho, que também no Brasil é conhecido como sinal de trânsito vermelho. E onde é que foi todo mundo que estava em São Paulo? Onde estão os milhões de paulistanos que saíram? Boa parte deles está no litoral, na Baixada Santista. E é de lá que a gente conversa agora com a repórter Ananda Épo, que está em Santos. Como é que está? Todo mundo foi para aí, Ananda? Claro, né? São Paulo vazia, que só podia estar cheio de gente. E como nessa última noite fazia 28 graus, as pessoas brincaram até tarde, ficaram nas ruas, agora está todo mundo dormindo. Veja só como é que está a praia. O tempo tem coberto, está chovendo um pouquinho, só levantaram as pessoas que gostam de fazer um exercício cedinho. A viagem de São Paulo até Santos é de 75 quilômetros, normalmente dura uma hora. Mas com a quantidade de turistas que está vindo, a viagem agora está de duas horas e meia para cima. Da meia-noite de quinta-feira até as seis da manhã de hoje, desceram para a Baixada Santista 490 mil carros. E a previsão é de um congestionamento recorde, hoje, entre 2 e 4 da tarde, com 10 mil carros, passando num sistema que, na verdade, só tem capacidade para 6 mil. Por isso, quatro cidades da Baixada Santista, com tanta gente, estão com problemas de abastecimento de água. Chico? Pois é, 490 mil carros, se você colocar aí três pessoas, mais ou menos, por carro, é quase um milhão e meio de pessoas só na Baixada Santista. E se todo mundo lá, é claro, os bancos não precisam funcionar hoje. Hoje não tem expediente ao público nos bancos, mas isso é em todo o país. A terça-feira vai ser dedicada a reorganizar carteiras de títulos públicos, privados e câmbio. As operações para o público vão ser retomadas só na quinta-feira. E aí, já é o ano que vem. A gente vai ficando por aqui, Renato. Esperamos um grande ano novo para você. Está animado para 97? Muito animado, Chico. Eu acho que a gente tem razões para ficar animado, porque 96 foi um bom ano para nós aqui no Bom Dia Brasil, você não acha? Sim, foi um ótimo ano. Agora, esse movimento que nós vamos ver daqui a pouco aí no litoral paulista, é o movimento que estaria em São Paulo, que já está no litoral paulista. E os bancos não vão funcionar, porque grande parte de banqueiros e bancários, está todo mundo no litoral esperando o ano novo. Ou então aí na praia de Copacabana esperando a queima de fogo, né? Ou então já estão aqui, como várias pessoas dos outros estados e do Distrito Federal, que é o caso da Ana Paula, que já está aqui também e vai ver o Réveillon daqui do Rio. O dólar se valoriza frente ao marco e ao iene. No mercado brasileiro, depois de passar parte do dia em alta, o dólar comercial fechou em baixa. O dólar comercial foi negociado a R$ 1,03 para compra e para venda. O turismo foi comprado a R$ 1,02 e vendido a R$ 1,06. No mercado internacional, o dólar está valendo 1,55 marcos alemães, 0,59 peixe da libra esterlina, 5,24 francos franceses e 116,15 ienes. 1996 foi um ano em que as bolsas ofereceram grande rentabilidade. Foi um ano de recordes na Bolsa de Nova York. E olha que isso inclui ações brasileiras, que ficaram entre as mais valorizadas de 96. Nos Estados Unidos, o ano vira com otimismo para quem investiu no mercado de ações. Este ano, o índice Dow Jones bateu todos os recordes e ultrapassou a marca dos 6.500 pontos, uma valorização de 30%. Nos últimos dois anos, as ações negociadas em Wall Street subiram 70%. Os americanos estão confiantes. A inflação é baixa, a economia está crescendo e as apostas na Bolsa de Valores vão aumentando. A teoria do professor Franco Modigliani, prêmio Nobel de Economia, explica parte desta alta. Segundo o professor, o homem tem um comportamento econômico típico. Até os 35 anos, só pensa em gastar. Dos 35 aos 45, se preocupa em poupar. E a maior faixa da população americana está justamente nesta etapa, entre os 35 e os 45 anos. E os americanos acreditam que o melhor investimento de longo prazo é o mercado de ações. Com a Bolsa em alta recorde, a promessa de lucros é grande, mas só se torna realidade quando o investidor vende as ações e fica com o dinheiro. Muitos analistas americanos temem que os investidores cheguem à conclusão de que já faturaram o suficiente e comecem a vender. Seria o fim do otimismo e da onda de alta das ações. Robert Mayer é gerente do Fundo de Investimentos Latino-Americanos, que teve o melhor desempenho este ano nos Estados Unidos. Lucrou 48%. Ele diz que uma queda em Wall Street seria ótima notícia para o Brasil. As ações brasileiras negociadas nos Estados Unidos tiveram um bom desempenho este ano. Os papéis da Telebrás, por exemplo, subiram 62%. Mas o resultado pode ser ainda melhor no ano que vem. Robert Mayer prevê uma ligeira queda em Wall Street. E quando a margem de lucro das ações americanas diminuir, os investidores vão olhar com mais interesse para as empresas latino-americanas. Uma notícia ruim para os Estados Unidos pode ser uma ótima novidade para o Brasil. É, o Brasil é mesmo um país cheio de esperanças, aguardando o que há de vir no ano de 97. E como será este ano novo? Arnaldo Jabor. Bom dia, Brasil, que hoje é o último dia do ano. E podemos comemorar porque o Instituto Gallup fez uma pesquisa em 47 países e o Brasil ganhou o título de país mais esperançoso do mundo para 97. Eu não sei se esperançoso ou esperador. Porque em 96, esperamos as eleições de prefeito passar para podermos votar as reformas de Estado. E agora temos de esperar a emenda da reeleição para ver como é que fica. É uma charada. Como renovar a coisa pública com métodos privados? O tempo político no Brasil não se mede por dias ou meses. Mede-se por conveniências. Um mês depois da reeleição veremos. Quando votarmos a reforma, se conseguirmos apoio, até talvez amanhã, depois do recesso, temos a sensação de que o ano de 96 vai começar em 97. O tempo político deste país não conhece urgências, só interesses. Mesmo assim, como temos esperança, feliz 97. Isto é, se for possível, quem sabe, depois da reeleição, se o Congresso, quando o presidente... Ou seja, se tudo correr bem, feliz 97, que pode começar em 98. Mas o sonho de consumo da maioria dos brasileiros é modesto. O que as pessoas vão comprar em 98? É o que você vai saber daqui a pouco. E Ricardo Boechat revela. Vem por aí mais um aumento de combustível. Agora são 7 horas e 49 minutos. Bom dia, Brasil. Oferecimento, cartão Boa Vista Visa Internacional. O único que tem a marca Boa Vista. E se alguém tem algo a declarar, que fale agora. O cálice para sempre. Eu. Em 96, o investimento em telecomunicações foi de quase 7 bilhões de reais. São 3 milhões de celulares, 440 mil telefones públicos, ao todo quase 19 milhões de terminais. Mas assim não é possível. É sim, e vai melhorar com a abertura do mercado. Por exemplo, você aí de branco. Quando você souber tudo o que foi feito pela telecomunicação, vai ter que contar para alguém. Melhorou muito e vai melhorar muito mais. Faça o seguro de vida para o seu filho. Fique atento ao que acontece dentro da sua própria casa. A vida do seu filho pode estar em perigo. Isso não vai dar nem para uma grama. Vou dar uma geral lá em cima também. Diálogo. O melhor seguro contra as drogas. Drogas. Nem morto. E depois de uma semana, o nosso Ricardo Boechat está de volta. Boechat quer dizer que você está de volta. Ele já vem com uma notícia que parece que é uma notícia de aumento. É verdade. Não é uma boa notícia. Sabe o que eu fiz nesses sete dias que eu fiquei? Dormi. Dormiu? Uma maravilha, né? E acordou com essa notícia? Acordei com essa má notícia. Ano novo, vida nova. Todo mundo acredita nessa máxima popular e tem mais é que acreditar mesmo. Mas há uma coisa que não muda nunca no Brasil a cada dia 1º de janeiro. E essa coisa são os aumentos de preços. Com ou sem inflação, o Réveillon brasileiro sempre acaba com uma ressaca de reajustes típica da mais bêbada das economias. E amanhã não vai ser diferente, não. Só que um aumento vai surpreender mais do que todos os outros. Os combustíveis que subiram de preço há menos de 15 dias vão ter uma nova alta amanhã. Desta vez, os preços do álcool e da gasolina não vão subir por ordem do governo federal. A culpa é do conselho que reúne os secretários estaduais de fazenda, o CONFAS. Na maior moita, o CONFAS modificou a base de cálculo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. A decisão vai entrar em vigor amanhã e, de estado para estado, o reajuste será diferente. Os consumidores do Rio e de São Paulo pagarão até 1% a mais para encher o tanque. Em Minas, 1,5%. Em Pernambuco, 2%. O maior aumento vai ser em Santa Catarina, com 4,9%. Como o preço dos combustíveis não estão liberados, ou melhor, estão liberados, muita gente não vai perceber o reajuste. Mas é aí que mora o perigo. O pior dos aumentos é exatamente aquele que a gente não vê. A decisão de decretar ontem à noite a liquidação do Banco Interunion criou uma situação inusitada no Banco Central. O funcionário nomeado para executar a liquidação, Sérgio Caruso, terá que acionar o próprio BC, talvez até na Justiça, para cumprir sua missão. O motivo é que o maior volume de créditos a receber em poder do Interunion é de títulos públicos garantidos pelo Banco do Estado de Alagoas. Como esse banco está sob a administração especial do Banco Central, a cobra vai morder o próprio rabo. O BC, que não quis analisar as garantias oferecidas pelo Interunion para evitar a liquidação, pode acabar sendo o primeiro a ter que assinar um cheque para diminuir o déficit de caixa do Banco Carioca. A campanha nacional contra a reeleição presidencial foi a PIC. O próprio ex-governador José Aparecido de Oliveira, um dos articuladores desse movimento, já admite que muitos de seus aliados ilustres, como o ex-presidente José Sarney, já capitularam. Mas como navegar é preciso, o Aparecido tentará hoje, na hora do almoço, um derradeiro ato de resistência cívica. Ele vai sondar a possibilidade de lançar Barbosa Lima Sobrinho, presidente da ABI, como anticandidato à presidência da República em 1998. Se aceitar, Barbosa Lima Sobrinho, que faz 100 anos agora em janeiro, e é a mais respeitada personalidade nacional, não fará campanha, é claro. Apenas corporificará o sentimento daqueles que acham que a unanimidade tucana, como qualquer unanimidade, além de burra, é perigosa. Eu voto no Barbosa Lima Sobrinho, quero deixar logo claro. Não, era o que eu ia dizer, se esse movimento der certo, já temos aqui um cabo eleitoral, né Renato? 100 anos, 100 anos. É, verdade, o voto é uma coisa nova. Nova, eu acho que ele é novíssimo, ele é inovador. Ricardo Boixá, é um polêmico. É um polêmico, Ricardo Boixá. Bom, e o ano termina com o céu nublado, infelizmente, na maior parte do país. Veja a previsão para o último dia do ano. A frente fria está no litoral do Rio de Janeiro, e deve continuar por mais alguns dias. Também muitas nuvens carregadas cobrem todas as regiões. Quem está no sul vai poder aproveitar bem as praias no feriado, porque apesar das pancadas de chuva, tem sol. Céu fechado do Vale do Itajaí, ao norte do Paraná. Agora, o último dia de 96 para paulistas, cariocas e mineiros, tem um sol tímido e boas pancadas de chuva à tarde, mas nada que atrapalhe os atletas da São Silvestre em São Paulo. No sul de Mato Grosso do Sul, o tempo abriu, e se chover, é à tarde e passa logo. Nas demais áreas da região, céu fechado e chuvoso. Na Bahia, Piauí e Maranhão, muitas nuvens. Na área mais clara, sol e chuva rápida no fim do dia. Do Acre, ao norte do Pará, sol e pancadas de chuva. Nas outras áreas, o dia vai ser cinzento e também chove. A temperatura agora no Rio de Janeiro é de 24 graus. E a máxima chega a 35. Os consumidores estão mais confiantes no ano novo. Pensam em comprar roupas, mas não têm dinheiro para guardar ou fazer investimentos. Este é o resultado de uma pesquisa feita em São Paulo por uma empresa de consultoria. Veja na coluna Abra o Olho as tendências do consumidor para o ano que começa. Essa pesquisa é feita a cada três meses com 300 pessoas na capital de São Paulo, que costuma refletir a tendência do que vai acontecer no resto do país. A pesquisa é feita pelo Marketing Group, entre homens e mulheres das classes A, B e C, na faixa de 25 a 55 anos. As entrevistas foram realizadas entre 29 de outubro e 2 de novembro, com uma projeção para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. No item consumo para os próximos dois meses, a pesquisa mostra que a maioria dos entrevistados vai preferir comprar roupas em primeiro lugar e eletrodomésticos depois, dando preferência aos produtos nacionais. A pesquisa mostra que a baixa no interesse pelos produtos importados é por causa do aumento nos preços, da dificuldade com assistência técnica e também da melhoria dos produtos nacionais. A pesquisa paulista revela que 27% dos entrevistados pretendem investir em poupança. 10% vão investir em outras aplicações. 7% não sabem o que fazer. E a maioria, 56%, diz que não vai ter dinheiro para investir. Esse último grupo é principalmente de pessoas da classe média baixa. Perder o emprego é a grande preocupação da maioria dos entrevistados nesta pesquisa em todas as faixas sociais e etárias. Isso a gente já está vendo que já tem desemprego hoje, né? Vai continuar? Eu com certeza acredito que vai aumentar até o desemprego. 71% dos entrevistados pela pesquisa dizem ter medo de ficar desempregados. E essa média aparece com pequenas variações para ambos os sexos nas três faixas sociais e em todas as idades. Em compensação, essa pesquisa mostra que os entrevistados acreditam que os próximos três meses serão bem melhores do que os três últimos. Foi mais difícil, 96%. Estou esperando que 97% melhorasse. 73% das pessoas ouvidas pensam assim. E, apesar dos problemas, 67% dos entrevistados acreditam que o Brasil, hoje, está melhor do que há um ano. Interessante, 27% quando tem dinheiro não querem consumir e vão preferir poupar. Isso significa a crença na moeda. Uma coisa que há muito tempo não acontecia no Brasil. A luta do governo americano contra a maconha, a bomba no trem da Índia e um título real para Sir Paul McCartney. Vamos às manchetes internacionais. New York Times. Médicos alertam para o perigo de receitar maconha. O austritiano Casabranca vai enfrentar movimentos que tentam legalizar a maconha. Na Europa, Herald Tribune, bomba atinge trem expresso na Índia. Financial Times em Londres, até 300 pessoas podem estar mortas ou feridas na explosão de um trem na Índia. Primeira página do Times, o Beatle Paul McCartney recebeu o título de cavaleiro numa festa cheia de pompa. The Guardian também anuncia os títulos honoríficos deste fim de ano, com o destaque para os dois expoentes da música popular. Paul McCartney, o Beatle, e Andrew Lloyd Webber, o rei dos musicais da Broadway. Sir Paul e Sir Andrew. Em Paris, a manchete do Le Monde, o desemprego atinge um em cada oito franceses. O acordo para a retirada das tropas israelenses da cidade de Hebron, na Cisjordânia, pode sair hoje. O presidente palestino Yasser Arafat e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, devem se encontrar esta tarde. A retirada das tropas de Hebron faz parte do acordo de paz global no Oriente Médio, assinado no ano passado. Hebron é a última das sete cidades que deveriam ser devolvidas ao controle palestino, segundo o acordo. E a retirada das tropas vem sendo adiada desde março. O governo peruano espera hoje avançar nas negociações com os guerrilheiros do Tupac Amaro. 20 terroristas estão na embaixada há 14 dias, ainda mantendo 83 pessoas como reféns. Embora o governo peruano diga que prefere uma solução pacífica, segundo os jornais de Lima, a polícia estaria pronta para agir. Mas uma invasão dependeria também da autorização do governo japonês. Carmen de Oliveira, a brasileira campeã da São Silvestre no ano passado, sofre uma lesão e pode não correr hoje. E Zagallo faz o balanço do desempenho da seleção em 96, as notícias do esporte daqui a pouco. Agora são oito em ponto. Se a realização dos seus sonhos precisa de empréstimo ou financiamento, venha falar com o Banco do Brasil. Você sabe o que quer. Nós sabemos como realizar. Telecurso 2000 Fim de ano. É hora da revisão. Agora você vai poder tirar suas dúvidas, recuperar o que perdeu, por em dia os exercícios. Acompanhe a reprise das aulas de primeiro e segundo graus e do curso profissionalizante de mecânica. De segunda a sexta, a partir das seis e quinze da manhã. Aos sábados, logo após ao Globo Ecologia, não perca o Telejornal 2000. Uma notícia ruim para as esperanças do Brasil na ação silvestre. Carmen de Oliveira, campeã do ano passado, pode não correr hoje à tarde. Maurício, o que aconteceu? E aí seria um desfalque e tanto, principalmente para as nossas esperanças de vitória logo mais, Renato. Carmen de Oliveira está com uma lesão no nervo ciático que provoca dores na perna direita dela. A corredora só decide se participa ou não da ação silvestre hoje à tarde, no momento em que estiver fazendo aquecimento para a prova. Entre os homens, a véspera da corrida serviu para os novatos aprenderem alguns segredos do percurso. Quem já conhece o pódio da ação silvestre, preferiu rever a tática que funcionou perfeitamente no ano passado. Sessão reservada para o Quênia. Os africanos, sozinhos, assistiram a corrida do ano passado. Entre eles, o bicampeão Simon Chemoyo, vice em 95, e o campeão da última ação silvestre, Polter Gah. Eles não participaram do congresso técnico, quando a organização da prova falou sobre o percurso, as dificuldades, o exame antidoping e os cuidados que os atletas têm que ter com a famosa e dura subida da brigadeiro. De favorito, só Ronaldo da Costa, o brasileiro que venceu em 94, participou do congresso. Depois, os marinheiros de primeira viagem, que vão estrear nas ruas de São Paulo, partiram para o reconhecimento do percurso. Trabalho para intérprete, até porque eles estavam mais interessados em aprender um pouco da língua portuguesa. E amo você. O australiano Sean Creighton pode pintar como surpresa. Ele foi um dos poucos a dispensar uma certa atenção ao percurso. Se preocupou com a altitude, que varia entre 700 e pouco mais de 800 metros, pescoço esticado e olho no gráfico e nas placas, até chegar a Brigadeiro Luiz Antônio, o fantasma da São Silvestre. Depois do passeio, ele comentou que o trecho que mais chamou a atenção foi mesmo a subida dos dois quilômetros finais. Não tanto pela inclinação, mas pela extensão. O segredo, segundo Sean, é economizar no começo e arrebentar no final. Arrebentar no bom sentido, claro. É, a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, uma das principais avenidas do centro da cidade, em São Paulo, é sempre o ponto mais perigoso para os atletas, né? Bom, a última vitória brasileira na prova masculina da São Silvestre foi em 94 com o Ronaldo da Costa. Ele está ao lado do repórter Mauro Naves no café da manhã. Mauro, bom dia. Bom dia, Maurício. Olha, em dia de prova, normalmente a maioria dos jogadores, ou melhor, dos atletas, dormem até mais tarde, come pouco. Agora com o Ronaldo da Costa não acontece nada disso. Hoje ele acordou às seis e meia da manhã, já correu cinco quilômetros aqui pelo centro da cidade e agora está ao lado da mulher Carla tomando café. Sua alimentação é normal num dia como hoje, Ronaldo? É normal, não muda não. É muito difícil mudar. Não pode atrapalhar no dia da prova, mas estou acostumado com o meu melão, marronzinho. E não pode mudar a rotina hoje, por causa disso. Por que que come ainda hoje? Acho que tem que ver, só no almoço agora não. Um macarrãozinho, um arroz, um feijãozinho também desce bem. Tem que ver mais tarde, não sei como é que está não. Por que logo cinco quilômetros assim tão cedo? É para soltar a musculatura? É porque ontem eu fiz uma massagem, ontem, lá no meu quarto, ontem à noite. Só para soltar um pouco a massagem que o rapaz fez em mim, para ficar um pouco mais solta à tarde. Como é que você está? Dá para acreditar no Ronaldo? Estou bem, tranquilo. Hoje eu acordei bem, graças a Deus. E quando for 17 horas, hoje no dia 31, esperar que pode dar um brasileiro. Pode ser eu, ou senão um outro que está muito bem. Como Vanderlei, Luiz Antônio, Valdonor e outros também. Tá certo, vamos torcer para que realmente isso aconteça. A prova masculina começa às 5 da tarde, com transmissão ao vivo pela Globo. Maurício. Muito bem, Mauro. Vale a torcida aí em todo o Brasil. E a torcida teve um ano feliz, a torcida brasileira, com o futebol da seleção. Apesar de não ter sido um ano de grandes títulos, o Brasil reafirmou em 96 a maior qualidade de seu futebol. A capacidade de renovação. Um ano intenso, 30 jogos sob o comando de Zagalo e uma lembrança mais marcante. Sabor derrota. Para quem investiu tudo em ouro, o bronze olímpico foi frustrante, sim. Mas o ano de 96 acabou sendo farto na safra de revelações. E ainda confirmou. Temos uma estrela de primeira grandeza. 96, ano de Ronaldinho. Vice-artilheiro olímpico. Ele não nos deu lugar mais alto no pódio, mas se firmou como craque. Comparado na Europa a Pelé, ele pareceu mais o Mané, ao produzir o xixi de maior audiência da história. É ou não é uma cena que garrincha a cenaria? Ronaldo brilhou também nos amistosos pós-olímpicos. Foi protagonista de um ano com ótimos coadjuvantes. Djalminha tornou leve a camisa 10. Gonçalves faturou um lugar na zaga. E Zé Roberto na lateral. Flávio Conceição, o jogador que mais atuou pela seleção em 96, tem lugar cativo para 97. Este ano a seleção olímpica disputou 21 jogos. Perdeu 3, para o México na final da Copa Ouro e para Japão e Nigéria na Olimpíada. A seleção principal jogou 9 vezes e manteve a invencibilidade de 3 anos. E melhor, o Brasil continua na liderança do ranking mundial da FIFA. vai entrar em 97 no topo do mundo. A base para 98 seria feita já, né Zé Roberto? Ela praticamente está dentro desse consenso todo que já foi feito. Tem jogadores que nem estão aqui e que poderão estar presentes na competição da França e da própria Copa América. O Leonardo não está aí, o Mauro Silva não está aí. Nós temos que ir andando. Mas é bom porque os jogadores estão surgindo e estão aparecendo. Não há dono de posição. Essa é a realidade. Um recado importante do Zagallo que vai comemorar a passagem do ano com mais um presente. Os técnicos dos clubes da primeira divisão do Campeonato Espanhol elegeram o Brasil a melhor seleção em 96. A pesquisa feita pela revista espanhola de futebol Dom Balon apontou ainda o craque da temporada. E adivinha quem venceu, Renato? Olha, não é difícil, não é difícil acertar essa adivinhação, né Ana Paula? Quem ganhou? Até eu sei. Até você sabe. Ronaldinho. Ronaldinho, o xodó do Zagallo Ronaldinho que vai ficar de castigo, Réveillon. Foi bom ter levado um puxão de orelha que é para ver se entra 97 com o pé direito. Nos gols, nos gols. E na coluna Arte da Mesa, uma festa cheia de energias e bons fluidos para a noite do Réveillon. E o que o céu revela para 1997. Agora são 8 horas e 8 minutos. Bom dia, Brasil. Oferecimento, cartão Boa Vista Visa Internacional. O único que tem a marca Boa Vista. A minha casa é muito bonita. Tem um quarto para mim e para o meu irmãozinho. Ah, minha casa também tem telefone. A Telesp e a CDHU estão começando a instalar linhas telefônicas nos apartamentos construídos pelo governo do estado de São Paulo. Mônica, telefone para você. Agora você pode dividir essa alegria com todo mundo. Telesp, uma empresa do sistema Telebrás e do Ministério das Comunicações. Opa! A gente às vezes sente, sofre, dança. Louca, louca, não faz assim. A noite... Salsa e merengue. Lançamento som livre. Fim de ano na Globo. Nas ruas de São Paulo, atletas de todo o mundo reunidos na Corrida de São Silvestre. Hoje, 5 da tarde. A virada do ano não tem nenhum significado especial quando se trata de interpretar os astros. A noite do Réveillon é um evento da Terra e não do céu. Mas, como em todas as noites, as estrelas, Ana Paula, falam, dão sinais sobre a qualidade do que está por vir. E nessa noite elas estão dizendo aos homens que vêm por aí um ano muito especial. Daqueles que são ponto de partida quando a gente quer contar uma história. O início de 97 marca um encontro raro entre os planetas mais importantes para a astrologia mundial. Saturno passa por Ares, o primeiro signo do Zodíaco, marcando o fim de um ciclo. Um ciclo que começou em 1968. É tempo de reencontro com ideais coletivos. É tempo de desafio. Cada homem vai ter que se render a seus limites. Fazer um balanço entre seus direitos e deveres. Urano, o deus da liberdade, se encontra com Júpiter, nos primeiros graus do signo de aquário. Uma promessa de avanços espetaculares para a ciência e a tecnologia. E de um novo sopro de criatividade nas artes. O Zodíaco, o seu brilho da semana, guardou a barra que ensinou. Foi fazendo tudo, um passeio no ar, que lua perto da boca. Mas talvez a transformação mais sensível seja a que está sendo provocada pela entrada de Plutão, o senhor do poder e dos desejos coletivos, no signo de Sagitário, que representa a ética, a filosofia e todas as religiões. Mesmo o mais descrente de todos os homens, vai perceber que para enfrentar esse novo tempo, vai ter que saber no que acredita. Plutão em Sagitário é uma promessa de fé. Não obrigatoriamente em uma religião, mas em alguma coisa que, muito além do nosso cotidiano, dê sentido à grande viagem que fazemos todos os dias em direção ao nosso destino. Infeliz Ano Novo É isso aí, Renato, está chegando. Sagitário. Sagitário é um signo nobre de intelectuais, filósofos. O seu signo, Renato. Claro, Renato. Está mais ou menos evidente. Bom, Renato, está chegando aquela hora, está chegando a noite em que a gente não dorme, esperando o Ano Novo, vivendo a esperança de um tempo feliz. Uma noite em que vale entrar com o pé direito, pensar positivo, valem todos os sonhos, todas as superstições. Em noite de Réveillon, Paula, na mesa, a comida não importa tanto quanto o ambiente, a decoração. Sandra Moreira mostra uma festa em que a arte é criar uma atmosfera de paz, de beleza e de muita energia. Hoje é dia de festa, de enfeitar a casa para a celebração. Um time treinado para fazer surgir o belo em qualquer ambiente, toma conta de cada canto. Né Camina Barreto, só tem craques nesse jogo de deixar as pessoas felizes, de surpreender os convidados com suas combinações originais, de alimento e decoração. Os alecrins são a base da mesa. Desde cedo, vão deixando um cheirinho bom no ar, aromatizando os pratos onde vai ser servida a refeição. E não estão aí à toa, alecrim é a erva que protege os lares. Os lírios brancos, os copos de leite, são um símbolo de paz. A cavalinha protege contra os maus espíritos e o olho grande. E os cristais de quartzo branco são transmissores de boa energia. Os copos, provetas, tubos de ensaio, vidros de laboratório, montados como flores num vaso cheio de sagu. Essa bolinha branca que lembra a areia das ampulhetas, a passagem do tempo. Vidro, mármore, prata e plantas. A mistura cria a atmosfera do Réveillon, a noite feita para se ficar acordado e pensar na esperança de um ano bom. Na cozinha, um time feminino cuida dos pratos. Os pães, em forma de cogumelo, também são mensageiros da sorte. Um tapete de flores de boas-vindas vai surgindo na entrada da casa, guardada pelo sal grosso, que afasta os maus espíritos. A ideia de Neca é mesmo essa, de fazer da festa motivo de meditação. Quando a gente doa amor, a pessoa recebe. É impossível a pessoa não receber uma coisa boa com tanta delicadeza. E eu acho que é assim que a gente distribui no mundo as nossas coisas especiais. Por isso que quando a gente oferece, nem que seja um pão para alguém, oferece com amor, que é a única coisa que a gente tem. Que é assim, o amor, eu acho que é a única coisa que é real. O resto, ó, a gente não leva nada nesse mundo. Durante todo esse ano, foi em torno da mesa, que nós conversamos, brindamos, brincamos. E hoje, no último dia de 1996, a gente deseja que a mesa continue sendo um cenário de paz, harmonia, amor, confraternização. E que 1997 seja um tubo de ensaio de novas experiências. Feliz ano novo. Feliz ano novo, gente. Tudo de bom. De experiências, a autora desse banquete, Neca Mena Barreto, entende muito bem, ela é a síntese desta coluna da Sandra Moreira, A Arte da Mesa. Neca é uma artista internacional. As obras dela, que são esculturas ou instalações de comida, são conhecidas na Itália e na França. E como vimos nas imagens mostradas pela Sandra, a essência da mesa e da cozinha é a festa dos sentidos. Paladar, olfato, visão, tato e até audição, porque a música que acompanhou o banquete de Neca é de Bach, Brahms e Verde. E é, como a alegria da mesa de ano novo, eterna. Quem viu essa coluna certamente vai entrar o ano no maior astral, Renato. Estou emocionada, ficou lindo. Bom, e quem fala dos planos para o ano novo daqui a pouquinho é o casal Cláudia Raia e Edson Celulari. E o principal é o filho, que chega daqui a quatro meses. Agora são 8 horas e 18 minutos. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de enviar suas encomendas, Clique pra nós. Leia a revista criativa. Você é o que você lê. FIM DE ANO NA GLOBO O Som Brasil Especial vai sacudir a galera na festa de ano novo. É um sucesso atrás do outro. Hoje, depois do Réveillon do Faustão, Som Brasil Especial. Era uma vez dois atores bonitos e famosos. Eles já se conheciam e já tinham trabalhado juntos. Mas um dia se beijaram fora da cena da novela e descobriram que tinham nascido um para o outro. Parece um conto de fadas, mas é verdade. Cláudia Raia e Edson Celulari começaram a namorar em 1992. E agora, quase cinco anos depois, vão receber um presentão de ano novo. E o presentão tá aí, né? Crescendo a cada dia. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Tá entrando no quinto mês. É realmente um presentão. Porque eu acho que toda mulher tem que fazer a sua máquina humana funcionar, né? E eu agora, com 30 anos, que eu acabei de fazer, dia 23 de dezembro, acho que completou esse ciclo com esse filhote. E como é que tá passando da gravidez? Como é que você tá se sentindo? Muito bem. Eu acho que eu vou ficar grávida sempre, assim. Tô adorando essa parte. Porque, assim, eu não me sinto mal em nada. Eu tô ótima. Eu não sinto enjoo, danço, malho, faço as minhas aulas, caminho. Tô ótima. E o Edson é um bom grávido também? Você também tá passando bem? Eu acompanho, acompanho e gosto de acompanhar. Eu acho que ela, aos 30, ela não tá igual, não. Ela tá melhor. E grávida, então, nem se fala. Porque é uma qualidade, né, que se adquire com o filho, que eu acho que é incomparável. Agora, dá um certo friozinho na barriga, gente? Quer dizer, primeiro filho, né? Dá um friozinho, você como homem, qual é a sensação? Dá pra perceber que o que que vem por aí, ou isso é uma sensação exclusivamente feminina? Não, eu acho que, claro, que com a mãe, a coisa física é muito maior na mãe, não é? Mas o pai também, eu sempre quis ter um filho e acho que eu torci pra encontrar a parceira certa, encontrei. Muda muito a vida da gente. Eu já tô pensando diferente, sinto isso. Muda em quê? O que que você sente? Não, eu queria uma experiência, porque além dessa coisa da continuação, né, eu acho que tem uma idade que você sente essa necessidade, e comigo bateu agora, tem essa coisa assim de você ter uma esperança de que o mundo possa mudar, não é? Com esse seu filho. Então a única coisa que eu torço, que a gente torce, é que ele venha com a humildade, que venha com coragem, não é? Com bom humor pra enfrentar esses problemas todos que a gente tem. Com dignidade, né? Porque a gente tá, esse filho foi esperado, foi programado, ele só chegou com 20 dias de atraso, porque a gente tentou num mês, aí no mês seguinte é que eu engravidei. Ele foi feito em Nova York, quer dizer, ele já gosta do tumulto, uma loucura. E tá aí, né, até agora com ótima saúde, pelo que a gente tá vendo pelos exames e tal, e eu me sinto muito bem. Agora, Cláudia, você mudou, assim, radicalmente a sua vida, né? Você é uma orcorrólica e agora tá tendo que dar uma parada pra você, num tempo pra você. É bom isso? É, Leilane, porque eu era uma pessoa que não, na verdade eu não sabia parar na hora que eu tinha que parar, quer dizer, eu não respeitava os meus limites. Eu sempre fui uma pessoa que lidei com o corpo, sempre fui bailarina, sempre dançava, sei lá, 15 horas por dia, sem limite, eu tava machucada, eu tava dançando em cima do machucado, e eu sempre trabalhei muito sem limite. Isso é uma coisa que faz parte da maturidade também, você aprender a parar, a você respeitar os seus limites, a você ter fim de semana, que era uma coisa que eu não sei, eu não sabia o que era ter há sete anos, porque há sete anos, ininterruptamente eu fazia televisão, em teatro. E vocês também andavam se desencontrando, né? Cada hora um viajava com peça, outro... É, porque a gente trabalha muito, né? Quer dizer, eu encontrei um parceiro que é um orcorrólico tanto quanto eu. Mas assim, por exemplo, a gravidez me obrigou, não, foi uma opção minha, eu achei que seria muito importante o meu lado mulher tomar conta nesse momento, mais do que a profissional. Trabalhar, eu vou trabalhar sempre, porque eu sou uma pessoa que amo a minha profissão, amo o que eu faço. Nós combinamos uma coisinha, aí ela agora tá parada, e assim que o bebê nascer, paro eu. Igual o índio. Tem três anos, aí tomo conta da criança, eu vou ficar em casa, tranquila. É, porque eu acho que esse momento é uma produção tão importante, sabe? Que eu não vou fazer a qualquer momento, né? Não é a qualquer hora que a gente faz um filho. Então, foi uma opção minha. Então, claro que eu faço trabalhos esporádicos e tal, mas dançar eu não tô dançando, o meu programa parou, porque era realmente fisicamente super desgastante, inviável. Mas eu dancei no programa, gravei até os dois meses e meio. Agora, você acha que topa gravar alguma coisa, interpretar alguma coisa antes do bebê nascer? Pode acontecer? Claro que sim. Eu não queria pegar um trabalho longo, porque eu acho que, sei lá, a gente vai se transformando na gravidez, entendeu? E é um momento de curtir também, né? De aproveitar um pouquinho, né? É, então coisas pequenas, esporádicas, evidente que eu faço. E Edson tá com a agenda cheia, né? Além desse projeto, tem alguns outros pra 97? Esse é o principal, aí tem outros, né? Tem o Dona Flor, a minissérie que rodamos aí em março, abril e junho, em Salvador. Então, qual você é? O Vadinho? Fazer o Vadinho, que é um personagem maravilhoso, um personagem do universo do Jorge Amado, adaptado pelo Dias Gomes, dirigido pelo pessoal do Guéu Arraes. Maurinho Mendonça. Isso, e do Mauro Mendonça, filho. E também no teatro, fazer o Dom Juan do Molière, que é uma comédia clássica, que eu já sonho em fazer há algum tempo. Quer dizer, dois grandes personagens e dois grandes desafios que eu vou me lançar de cabeça. Ah, certo. E pra 97, o que vocês esperam pra esse ano que tá chegando? Olha, eu espero que as pessoas tenham muita alegria no coração, porque eu acho que é o que tá faltando na humanidade, sabe? Eu acho que crer em alguma coisa. Eu acho que o mundo tá se transformando, o mundo tá se espiritualizando, isso é muito importante pra humanidade. Então, que neste ano, principalmente hoje, dia 31, que a gente pense muito nisso e cultive dentro do nosso coração o amor e a alegria, que, na minha opinião, é a essência da vida. Um feliz ano novo pra vocês. Muito obrigada pra todos nós e que esse neném venha com muita saúde e muita alegria. Muito obrigada, gente. O último Bom Dia Brasil do ano está terminando. Nesta edição, Ricardo Boechat contou que uma mudança na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, provoca novo aumento dos combustíveis a partir de amanhã. O Banco Central decidiu liquidar extrajudicialmente o Banco Interunion. O banco é acusado de fraude fiscal e tinha um rombo de mais de 20 milhões de reais. O palestino Yasser Arafat e o israelense Benjamin Netanyahu têm um encontro hoje e as tropas israelenses podem sair da cidade de Hebron. E a seleção brasileira de futebol foi eleita a melhor do ano pela imprensa espanhola e elegeu, claro, Ronaldinho como o melhor jogador. Amanhã, o Bom Dia Brasil tem um pequeno descanso. Nós voltamos na quinta-feira, dia 2. E nós deixamos 96 com o desejo de um feliz ano novo para todos. E de ótimas manhãs aqui junto com a gente, né, Renato? Um bom dia e um ótimo ano novo para todo mundo. Sim, ótimas manhãs, o Bom Dia Brasil. Eu digo logo, São Paulo. Assista agora, TV Colosso. Classificação livre.